Música Olá, pastor de Goiatuba que prometeu ressuscitar no terceiro dia após a morte é enterrado. O corpo do pastor evangélico Uber Carlos Rodrigues foi enterrado nesta segunda-feira dia 25 em Goiatuba, Goiás. Inicialmente a esposa do religioso chegou a impedir o sepultamento do marido que faleceu na última sexta-feira dia 22. Devido a um documento em que ele afirmava que ressuscitaria no terceiro dia após a morte. Com informações do site Diário do Nordeste, em respeito ao pedido da viúva, os restos mortais do homem foram conservados em uma sala refrigerada até o fim do prazo, às 23h30 do terceiro dia. Ao verificar que ele continuava sem vida após o período, o corpo foi liberado para o sepultamento. Nós voltamos em breve com mais informações. Música Música Música